Rapaziadinha, voltamos aqui, tive uns imprevistos técnicos aqui, mas estamos de volta. A Cintia, né, falei pra ela ficar lá me protegendo, mas ela já sumiu, tá desgraçado. Tô aqui do lado. Uma tocha, semente de pimenta. Ah, foda-se, não quero nada disso aqui. É, tá do lado, mas eu quase morri, só queria deixar isso bem claro, rapaziada, se eu morresse... Muita calma nessa hora. Vamos ver o que tem... Nossa, tem coisa pra caralho ali. Mano, o foda é pra pegar esses bagulhos ali, ó. Pô, aquelas bagaças ali vai ser mó rolê pra não pegar, mano. Onde que eu... Então... Não, olha, aqui tem coisa... Ah, tinha umas ali embaixo também, mano. Calma aí, vamos só dar uma olhada aqui antes, só pra ver se não tem bicho aqui. Não, pode ir. Depois eu não sei nem como é que a gente sai dessa caverna. Ah, aí é outra treta. Depois nós descobrimos essa treta. Vamos... Uma treta de cada vez, pelo amor de Deus. Não, mas a gente não pode arrumar treta, porque eu tô sem madeira e tô sem... Ó, tem madeira aqui, amor. Pega aqui, cara. Porra, tá de brincadeira. Um monte de madeira no chão aqui, véi. Pô, brincadeira, nego preguiçoso pra caralho, viu? Pega aqui onde eu tô, filha. O que você tá fazendo aí, cara? Tô pegando madeira no chão. Porra, tem um monte de madeira aqui do seu lado, cara. Tu foi pra casa do Pardal fazer o quê, mano? Olha, é cheio de madeira aqui no chão, mano. Pô, é brincadeira, nego preguiçoso, véi. Tu viu aquele baú ali? Vim, não tem porra nenhuma. Também vou pegar as madeiras aqui também. Vou pegar esse núcleo aqui. Olha, ela vai pelo fogo. Tipo, fúvida louca, mano. Caralho, ela é a Cíntia. O que que tem de bom, hein? Flecha. Flecha é sempre bom. E até agora... Quando tiver flecha, você me dá um salve, mano. Flecha eu quero. Até agora eu não vi aquele bicho que a gente precisa. Mano. Ó, lá do outro lado tem um... Um de bomba ali, ó. Tá vendo ali, ó? Aquele lá na reta aqui, ó. Pra lá, ó. Pra lá tem um de bomba. Pra de você, ó. Mas vamos pra cá. Depois a gente vai pra lá. Eu tenho... Aqui eu vou construir pra gente. Não vi nenhum daquele bicho que a gente precisa. Cara, o que que essas aranhas dão, mano? Nada. Ah, cara de novo. Fihador normal. Ah, essa daqui não é o... Nossa, eu já tava feliz já, mas não é. Ah, ele ali, Cíntia. Ah, é, é ele. Atira com a faixa nele. Calma aí, calma, 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 calma. Porque senão ele fica... Por quê? Ele vem pra cima da gente e explode. Ele vai vir de qualquer jeito, filha. Boa. Nossa, era bem mais fácil a gente ter ido ao invés de agraçar flecha, mas tudo bem. Aquele baú ali, você não foi, né? Mas depois a gente vai. É... O que que você quer fazer aqui? Quer ir pra cima? Quer ir pra outro lugar? O que que você prefere? Ah, vamos, vamos subir. Porra, olha ali do outro lado ali, mano. Cheio de bagulho. Mas não é aquele que a gente precisa. Não, tá bom. Calma aí, deixa eu construir aqui, então. Você vai construir aí ou eu construo aqui? Aqui, ó. Tem que subir daqui, ó. Tá. Pera aí, tô indo. Nem sei qual que a gente precisa. Eu só tô... Eu acho que... A gente chegou num lugar sem saída. Nada de bom aí? Achei mais um pouco da pedra que a gente precisa aqui. Eu acho que pra esse lado aqui a gente já veio, mano. Ou não? Ah, não. Aquele lado lá é sem saída. Ah, não. Esse lado aqui a gente não veio, não. Não, a gente veio sim, pô. Lembra desse bagulho... Aqui, ó. Olha o outro bagulho ali, Cíntia. Olha lá, ó. Tá vendo? Pera aí, eu não consigo pegar isso aqui. Vem, tá pronta? Bota a espada aí. Tá pronta? Tô, vamos. Bora. Nossa, tem muita coisa aqui. Pera aí que eu tô com fome. Deixa eu comer aqui. Tá bom. Matou aqui, foda-se. Olha o tamanho dessa caverna. Cara, a gente... É, então. Você falou que era pequena, que não tinha nada. Tamar no cu, matar coisa pra caralho aqui. Ó, dinamite. Vem, 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 vem. Foi. Eu não tenho uns obsídios aqui. Tá maluco, Cíntia falou que... Porra, pequena. Pequena onde, véi? Isso aqui? Ali, aquela pedra ali que a gente precisa. Mano, tá maluco, véi. Pra nós sair daqui, você sabe que nós tá fudido, né, mano? Fé em Deus que a gente sai, véi. Eu sei nem mais onde a gente tá. É que a gente foi muito burro, mano. A gente devia ter colocado na beira da bagaça. Sai da frente, ô vagabunda! A gente devia ter colocado na beira da bagaça o negócio, véi. Mano, tem muito bicho lá do outro lado, véi. Tem muito bicho do outro lado. Ô, Cíntia, faz o grande, pô. Expande ali, tem mais lá pra frente. É que você fica fazendo esse misério aqui, mano. Olha lá, lá do outro lado também tem. Não, mas lá do outro lado tem bicho pra caralho. É mais fácil a gente ir por aqui, mano. Porque daí a gente vai daqui e vai indo pra lá, tá ligado? Eu acho melhor a gente já começar a procurar a saída, porque eu tô ficando sem espada. Você não tem... Deixa eu ver se eu tenho espada aqui, mano. Eu tenho espada aqui, véi. Calma aí. Ah, não. Espada? Puta, não tem espada não, mano. Eu vi errado. É, não tem. Eu tenho só x-besta, mas não vai adiantar muito, não. É, beleza. Pode ser, mano. Você tá com quantos bagulho aí? Eu tô com 13. Eu tô com 13 núcleo brilhante, 2 núcleo explosivo e 29. Porra, vai tomar no cu também. Ficou farmando enquanto eu tava lá parado. Vai, vambora então. Cabe, deixa eu só beber um milkshake aqui que eu vou... Se não, eu vou de base. Vai, vambora. Como é que a gente vai fazer pra voltar? Ué, vamos pelo meu lugar, é. Nossa, olha isso aqui. Isso aqui a gente precisa? É cobre, né? Vamos levar. É, então vamos. Tem muito mais. Olha lá pro outro lado, depois. Não, é. Lá tem pra caramba. Você vê o tanto de bicho que tem lá também, né? Cara, se você quiser, dá pra eu tentar matar eles daqui e a gente ir pra lá, mano. Aqui, ó. Tem uma saída aqui, ó. Vamos sair por aqui. Calma aí. Deixa eu até fazer uma fogueira aqui nessa saída. Porra, pior que dá mó dó ficar, deixar os bagulho ali, né, velho? Ah, vamos ver o que tem que ir, mano. Eu acho que a gente vai sair... A gente vai sair em outro lugar. Ah, a gente tá dando a volta. A gente chegou aonde eles estão, ó. Ah, dá pra gente testar essa aqui. Tá muito ruim sua espada? Não, tá metade. Eu posso te dar a minha espada e ficar de arco e flecha, mano. Não, tá metade. A minha espada também tá metade, mano. Já que tem uma saída aqui... Se ver que tá na merda, a gente pica a mula rápido, mano. Você tá correndo. É. Tem uma saída aqui perto, então tá mais simples. Ó, qualquer coisa a gente faz o seguinte, ó. Nem vou mover. Só vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui pra iluminar aqui, porque tá ruim de ver. Vem aqui embaixo, ó. Vamos farmar enquanto eles não estão vendo a gente. Ih, o bicho foi lá atacar eles. Vamos lá. Vê qual que é o bombarde... Ó, tem o bombardeiro na direita ou na esquerda, Cíntia? Nossa, tem bombardeiro pra tudo quanto é lado, Cíntia. Ai, tem um monte mesmo. Ai, caçulho, miserável. Caralho, tem muito bombardeiro. Ó, bomba, bomba, corre, 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 corre. Aí, foi. Show. Pronto, agora é só nós farmar, mano. Foda-se. Farmar pra caralho essa porra aí. Minha picareta também tá acabando. Picareta tá... Também não tenho, mas a minha picareta tá cheia. Viu? Por isso que eu carrego bastante coisa. É, mas aí tu carrega coisa demais e fica sem espaço. Mas, peraí, eu acho que eu tenho outra picareta. Deixa eu ver. Isso se chama prevenido. Pior que a gente deve ter saído ali longe pra caralho da nossa base. É, a gente vai sair longe pra caralho, com certeza. Mano, tem muito bagulho aqui, velho. Mas a gente precisa... Tem outra picareta. A gente precisa de muito disso, porque cada barra de cobre gasta dois disso pra fazer. É, mas a gente precisa do oxigênio também, mano. Pronto, acho que agora a gente pode ir lá. Ai, tô com calor, não posso ficar perto dessas merda que a Cintia faz. Mano, tô escutando um barulho. Tem uma música meio diferenciada aqui, hein. A gente vai embora já? Vamos, só achei mais um barulho aqui. Vambora. Nossa, a gente vai sair lá na casa do Pardal, mano. Vamos até fazer um marcador aqui, porque... Não tem pedra. Tem pedra aí pra fazer um marcador? Ah, a gente nem tá tão longe não, mano. Mas quer marcador do quê? Pra marcar a entrada dessa caverna. Pra quê, mano? Ué, pra ficar marcado. Onde que é a nossa casa? Onde que tu tá indo? A nossa casa é pra lá. Eu tava perto. É, não é longe não, pô. Falei. Bom. Let's bora. Eu vou aproveitar e pegar uns cactos desse aqui, porque eu acho que a gente tá com pouco. Pra que é que tem que pegar cacto? E pior que eu não tenho... Não, vou levar só um pouquinho. Eu acho que tem alguma coisa lá que precisa de vara dessa madeira. Mano, a gente pode começar a jogar fora as outras, né? Tipo... Não, ainda precisa. Não, mas que nem a gente upou o bagulho... Caralho. A gente upou do verde pro azul, tá ligado? A gente não precisa ficar com as paradas verdes lá, tá ligado? Ah, tu diz? É tipo picareta? Não, os itens... Tipo, que nem a madeira verde e tal. Não, usa. Usa onde, cara? Aí não usa. A vara de madeira... Ué, eu tenho que fazer errado. A vara de madeira comum usa. Não deixa de usar, não. Então, melhor esperar, meu. Cara, eu tô indo pro lado errado, ó. Pã. Nossa, eu sou muito ruim de me guiar nesse mapa. Ah, mentira. Sério, eu descobri sozinha. Bom, vambora, eu tô cheio já, velho. Aí. Tô indo totalmente contrário. Pode dropar isso aqui, pode ser também. Tá acabando já, né? Timbala, iê. Será que a gente consegue upar nosso negócio agora? Opa, a mesa dá. Faltava só... A barra de cobre, né? Vai, ô, rapariga. Pô, Tim, tem uma bicicleta aqui, sei lá, qualquer coisa pra você andar mais rápido. Tem que ter mesmo. A gente tem que atualizar ela pra fazer alguma coisa pra gente andar. Pô, porque, tipo assim, mano, o bagulho é... Mano, é... Tipo, longe, tá ligado? Às distâncias e tal. Tipo assim, pô, não tem um bagulho pra se locomover. É foda, velho. O mapa é muito grande. Muito grande mesmo. Aí, tipo assim, você tem que ficar andando e fazendo uma base em cada lugar que você vai. Tipo, porra, mano. Aí, você tem que reconstruir todas as paradas que você já tem. Tipo, porra, não dá, né, velho? Pem, 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 pem. Cara, aí tem uns bichinhos chatos Mas fica correndo atrás Pelo amor de Deus Ah, eu só tô indo embora Eu já dei uma volta da nada Caralho, eu fiquei lá atrás E eu tô quase passando vocês Deixa eu embalar Tá chegando, hein É, a gente tem que achar ele Ainda não vi Viu sim, a gente viu quando tava vindo pra cá Eu vi um lá no deserto também Que eu até atirei nele No deserto eu não vi não Não, no deserto eu tava sozinho Eu não lembro se eu vi quando eu tava voltando Eu só vi aqui uma vez Aquele que a gente tava passando Eu não lembro se foi quando eu tava voltando Eu tava indo buscar meus bagulhos Que eu morri lá Aí eu vi ele Bom, mas te falar, mano Eu usei aquele bagulho lá de dinamite lá, mano Muito ruim, velho Tocar dinamite nos bichos? Nossa, muito ruim, mano É difícil, cara Porque ela quica e vai pra outra direção Tá ligado? Nunca testei Talvez funcione com o boss, mano Tipo Sair jogando essa porra no boss loucamente Tá ligado? Vamos botar pra fazer mais barra de cobre Ai, sai daqui, lobo Pelo amor de Deus Você tá chato já Você não tem mais graça pra matar Ah, então vai te fudir então também Pra lá Botei os núcleos de brilhante lá Pra fazer barra de cobra Já foi Chimbalague Cheguemos Valeu, querida Tamo junto, viu? Tô de pai Porra, meu Já tem pra castedo ir fazendo aqui Vê aí Se já dá pra Nossa senhora Eu acho que a gente precisa de mais barra É, eu também acho Pode falar 15 25 Não Não Processando, né? Ainda precisa esperar um pouquinho Escama bruta Escama bruta Caralho, essa gente já falou que precisava Nossa, tem pra cacete aqui Do bagulho Isso aqui Ah, tem coisa pra caralho Pra hoje Essa aqui a gente pega Caralho Que demora Esse aqui Vai aqui Esse aqui Vai aqui Isso aqui Nem tem espaço pra ir Nenhum lugar Não, não, não Assim tinha que ser uma máquina de tecido Pô, é brincadeira, né, mano? Tu vai ver? Eu vou fazer paraquedas Paraquedas pra quê, mano? Porra, não adianta nada Pra quê, sim? Adianta, sim Nossa senhora, que demora Pô, bom que a gente pegou pra caramba, véi Ainda sobrou uns ali A gente pegou dois bagulhos daquele bichinho lá Não sei se você pegou mais, mano Se você tiver pego mais, coloca aqui, ó Não peguei nenhum Você não pegou o núcleo explosivo? Eu pensei que você tinha pego Não Nenhum Ai, a lerdeza aqui é esse bagulho Deus livre Deus livre Dois mil anos depois Falta só mais um aqui Para a gente fazer Para a gente evoluir lá o bagulho Para só ver o que vai vir nessa merda aí Desempuxador, esse é bom, hein? Yes, supamos Boa Ah, ali, machado roxo Caralho, olha só a coisa linda, mano Caralho, o machadão lindão, véi Por isso que eu falei que precisa daquela vara lá Aquela vara da primeira A garra de areia A picareta chave E agora, olha só Para fazer a picareta roxa A gente tem que fazer esse machado roxo E pegar pinheiro lá na neve Calma aí Calma aí, como é que a gente vai pegar A gente tem que fazer o machado Com o machado a gente pega o bagulho para fazer a picareta Dinheiro É, lá na neve Caralho, espada longa azul, mano Doze fucking cobre, véi Puta que eu pariu Putz, e acaba rápido, né? Caralho, amuleto de frieza também Tá foda, mano Coisa pra cacete, véi Ai, o amuleto para a gente ir para o gelo Cadê? Tem que ser Amuleto da chama interior Pô, três núcleos explosivos para fazer um amuleto Nossa senhora Para ir para o gelo Três núcleos não Amuleto da chama interior são oito núcleos Não Qual? Ué, amuleto da chama interior, né? É isso que você está falando? Amuleto da chama interior Três núcleos explosivos e oito brilhantes Ah, tá, núcleos explosivos Esse explosivo eu não tenho nenhum Não, explosivo a gente tem dois, mano Tá no baú Caralho, a gente vai ter que ficar na base da pimenta lá mesmo, fi O hambúrguer O hambúrguer está por aí no deserto Nossa, porque sem chance esse bagulho aí Não consegue fazer isso agora tão cedo não, mano Rapaziada, então evoluímos aqui Então No próximo a gente dá um up na nossa casa Amuleto da chama